Me esquece, você precisa esquecer essa vingança, aqueles que seguem o caminho da vingança, nunca acabam bem, você só se destrói e ainda que tenha sucesso, você se vinga, e o que sobrará com isso? Nada, um vazio, e se eu matasse a pessoa mais importante pra você, a pessoa mais importante na sua vida? Acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso, todos sobre quem você tá falando já estão mortos. Peça de tambor, grafite, ombro do meu lado, boa noite, quer perder o celo, sobe e senta do meu lado, bala linja de elite, lupa, zoia, materaz, clima pré, o verde, esquadro, foto, filtro, embaçado, peça de tambor, grafite, ombro do meu lado, boa noite, quer perder o celo, sobe e senta do meu lado, bala linja de elite, tô de cama, materaz. Corta pra vila, raikiri, sabor de maçã no coroate, PF no estado, eu nunca pego nada, selo, pentagrama de def na curva, ela é de carona, dia catará. Tiros na janela, manguei que eu desperto, sempre foi bandido, me acerta no pé, sou ninja de vila, se for do seu corpo, tô de amiga preta. Ninja meu manguei, que ó, nem sei mais que horas são, ela passa a marcha, cu cu cu, meu pau na mão, joi, 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 joga essa bunda, quero pagar meus pecados. Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar, detalhe, juju, espelhar, posição da sombra, fumando uma lombra, quer bater de frente, sempre foi pirando. Caixa de xarim, quer pavir a bunda aliá, ela só me lama e lado do flop, sou eu. É, peça rara, essa bermuta o preto, minha cor da morte, perguntar com a presa, anel no dedo, só tiro de frente, 3 kg de prata, tos, cof, 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 cof. Cês não vão me pegar vivo, eu sou ninja do xarim, acha que cê é um absurdo? Espera, é só que tá pavinho. Clima cruel, verde, escura, foto, filtro embaçado, peça de tambor, grafite, rumba do meu lado, com noite, quer perder o céu? Sobe, seta do meu lado, bala ninja de elite, lupa, zóia, materai. Clima cruel, verde, escura, foto, filtro embaçado, peça de tambor, grafite, rumba do meu lado, com noite, quer perder o céu? Sobe, senta do meu lado Bala, ninja de elite, lamba, zóia, mateiraz Bevo tanto de imensão, cê já sabe quem chegou Bem, então Roubando solo forte, é, os ninja tão na cena Só shinobi de elite pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema Modo, cê nem, cê nem tenta No jude, sou proibido Esse meu selo de flamengo Seu rank S, os ambus já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, livro, bingo, procurado No Kenin de arte rara Põe a máscara na faça, o nosso amissão nunca faz Eles nem sabem de onde vem Então se prepara Se é quarta guerra ninja, só me chama de matar Clima frio, verde, escoro, foto, filtro embaçado Pesa de tambor, grafite, umbo do meu lado Kunoite, quer perdão, zelo, sobe, senta do meu lado Bala, ninja de elite, lamba, zóia, mateiraz Clima frio, verde, escoro, foto, filtro embaçado Pesa de tambor, grafite, umbo do meu lado Kunoite, quer perdão, zero, sobe, senta do meu lado Bala, ninja de elite, noite, cama, mateiraz Esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso Você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos Ai, charinga só pra ver a bunda dela Clima frio, verde, escoro, foto, filtro embaçado Pesa de tambor, grafite, umbo do meu lado Kunoite, quer perdão, zero, sobe, senta do meu lado Bala, ninja de elite, lupa, zoia, mateiraz Clima frio, verde, escoro, foto, filtro embaçado Pesa de tambor, grafite, umbo do meu lado Kunoite, quer perdão, zero, sobe, senta do meu lado Bala, ninja de elite, tô de cama, mateiraz Corta pra vila, raio, queria sabor de massa no coroate PF no estado, eu nunca pego nada Sendo pentagrama de drift na curva, ela de carona, dia catará Tiros na janela, miguei que eu desperto Sempre o bandido me acerta no pé Sou ninja de vila, se for do seu corpo, tô de amiga preta Ninja, meu mangueki, ó, nem sei mais que oração Ela passa macha, cu cu cu, meu pau na mão Jô, joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhes de um espelhado Posição da sombra, fumando uma lombra, quer bater de frente? Sempre foi o perigo Caste de charim, quer pra ver a bunda dela? Ela só me lama e lá no flow, pessoa É, a peça rara é saber muito preto E a cor da morte, perguntar com a crise Anel no dedo, só tiro de frente Três quilos de prata, toscar, cacar, cacar, cacar Cês não vão me pegar vivo, eu sou ninja do charim Acha que cê é um absurdo? Espera, é só que dá pra vim Cof, 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 cof Clima, frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaixado Pessa de tambor, grafite, honra, honra, honro do meu lado Com noite, quer perder o céu? Sobe, seta do meu lado, bala Ninja, dialite, lupa, zóia, materais Clima, frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaixado Pessa de tambor, grafite, honra, honro do meu lado Com noite, quer perder o céu? Sobe, seta do meu lado Bala, ninja, dialite, lupa, zóia, materais É pronta, dimensão, cês já sabem quem chegou Pertão, roubando solo forte, é, os ninja tão na cena Só shinobi, dialite, pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema, moda, cê nem, cê nem tenta No jutsu proibido, esse meu selo te sobe Seu rank S, e o zambu já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, livro, bingo, procurado Look é nem de arte rara Põe a máscara na faça O nosso homem só nunca faz Eles nem sabem de onde vem, então se prepara Se é quarta guerra, ninja, só me chama de madato Clima, frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaixado Pessa de tambor, grafite, honra, honra, honro do meu lado Good night, quer perder o selo? Sobe, senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materaz Clima, frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaixado Pessa de tambor, grafite, honra, 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 honra do meu lado Good night, quer perder o selo? Sobe, senta do meu lado Bala ninja de elite, noite, cama, materaz Me esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso Você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos Pessa de tambor, grafite, honra, 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 honra do meu lado Good night, quer perder o selo? Sobe, senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materaz Clima, frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaixado Pessa de tambor, grafite, honra, 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 honra do meu lado Good night, quer perder o selo? Sobe, senta do meu lado Bala ninja de elite, noite, cama, materaz Corta pra vila, raio, queria sabor de maçã no corante Pé, filestado, nunca pega nada Descendo o pentagrama de Diff na curva, ela é de carona, dia catará Tiros na janela, manguei, fui desperta Cê me foi bandida, me acerta no pé Sou ninja de vila, se foda o seu corpo, tô de amiga preta Ninja, meu manguei, que ó, nem sei mais que oração Ela passa macha, cucu, com meu pau na mão Jô, jô, joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhe, juju, espelhar Posição da sombra, fuma numa lombra, quer bater de frente? Cê me foi pireta Caixa do charim, quer pavir a bunda dela? Ela só me lama, me lama do fogo, sou eu Peça rara, essa bermota o preto em a cor da morte Pergunta com a coisa, anel no dedo, só tiro de frente Três quilos de prata, tá assim Cof, 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 cof Cês não vão me pegar vivo, eu sou ninja do charim Acha que isso é um absurdo, espera, é só que dá pra vim Cof, 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 cof Clima frio, verde, esquadro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, ovo do meu lado Cú, noite, quer perda, o céu, sobe, esquenta do meu lado Cú, noite, quer perda, o céu, sobe, esquenta do meu lado Cú, noite, quer perda, o céu, zoia, materal Clima, preu, verde, esquadro, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite, ovo do meu lado Cú, noite, quer perda, o céu, sobe, senta do meu lado Bala ninja, de elite, lampa, zoia, materal É, pronto, dimensão, cês já sabem quem chegou Pernão, roubando solo, forte, é, os ninja tão na cena Só shinobi, de elite, pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema, modo senen, cê nem tenta No jutsu proibido, esse meu selo de fome Só missão, rank S, e o zambu já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, vivo, amigo, procurado Look nem de arte rara, põe a mascara na falso Não, só missão, nunca faz Eles nem sabem de onde vem, então se prepara Se é quarta guerra ninja, só me chama de madato Clima frio, verde, esquadro, foto, filtro embaçado Pesa de tambor, grafite, ovo do meu lado Cú, noite, quer perda, o céu, sobe, senta do meu lado Bala ninja, de elite, lupa, zoia, materas Clima frio, verde, esquadro, foto, filtro embaçado Pesa de tambor, grafite, ovo do meu lado Cú, noite, quer perda, o céu, sobe, senta do meu lado Bala ninja, de elite, tô de cama, materas Me esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso, você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos E aí Charinga só pra ver a bunda dela Clima frio, verde, esquadro, foto, filtro embaçado Pesa de tambor, grafite, ovo do meu lado Cú, noite, quer perda, o céu, sobe, senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zóia, materas Clima, pé, o verde, esquadro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Boa noite, quer perder o céu, sobe e seta do meu lado Bala ninja de elite, tô de cama, materas Corta pra vila, raio, queria sabor de maçã no coro De PF no estado, nunca pega nada Cê no pentagrama, de def na curva, ela é de carona, dia catara Tiros na janela, manguei que eu desperto Cê me foi bandido, me acerta no pé Sou ninja de vila, se for do seu gofo, tô de amiga preta Ninja, meu manguei, que ó, nem sei mais que oração Ela passa a marcha, cu cu cu, meu pau na mão Joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhe, chuju, espelhar Posição da sombra, fuma numa lombra, quer bater de frente? Cê me foi pirego, caixa de charim, quer pra ver a bunda dela Ela só me lama, me lama do flop, sou é Peça rara, saber muito preto, e a cor da morte Pergunta com a presa, anel no dedo, só tiro de frente Três quilos de prata, tá assim Cê não vão me pegar vivo, eu sou ninja do charim Acha que cê é um absurdo, espera, é só que tá pra vim Clima, 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 clima. Levo tanto em dimensão, cê já sabe quem chegou Played House Roubando os holofotes, é os ninja tão na cena Só shinobi, dieliste pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema Matos, cê nem, cê nem tenta No chute, sou proibido Esse meu selo de somer Esse é o High G.S E o Zambu já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, livro, bingo procurado No que nem de arte rara Põe a mascara na face, o nosso amissão nunca faz Eles nem sabem de onde vem Então se prepara Se é quarta guerra ninja, só me chama de matar Clima frio, verde, escoro, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite, umbo do meu lado Good night, quer perder o selo, sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materaz Clima frio, verde, escoro, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite, umbo do meu lado Good night, quer perder o selo, sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite, tô de cama, materaz Esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso, você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos A pessoa mais importante na sua vida? Bala ninja de elite, lupa, zoia, materaz Clima frio, verde, escoro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Boa noite, quer perder o selo, sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite, tô de cama, materaz Corta pra vila, requerir sabor de maçã no coragem P.F. no estado, eu nunca pego nada Descendo o pentagrama de def na curva Ela é de carona, dia catará Tiros na janela, manguei que eu desperto Cê me foi bandida, me acerta no pé Sou ninja de vila, se foda o seu corpo, tô de amiga preta Ninja, meu manguei, que ó, nem sei mais que oração Ela passa a marcha, a cucu, com meu pau na mão Jô, jô, joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhe, juju, espelhar Posição da sombra, fuma numa lombra, quer bater de frente? Cê me foi pirego Caixa do charim, quer pavir a bunda? Ela só me lama, ela do flop, sou eu É a peça rara, essa bermoto preto, minha cor da morte Pergunta com a presa, anel no dedo, só tiro de frente Três quilos de prata, tá assim Cof, 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 cof Cê não vão me pegar vivo, eu sou ninja do charim Acha que isso é um absurdo? Espera, é só que tá pavinho Cof, 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 cof Clima, frio, verde, squara, foto, fio, embaçado Pessa de tambor, grafite, aham, aham, rumbo do meu lado Cof, 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 cof Sobe, senta do meu lado Bala ninja de elite, lopas, zóia, materais Clima, frio, verde, squara, foto, filtro embaçado Pesa de tambor, graffiti, aham, aham humbo do meu lado Cof, 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 cof Fellowsㅎ Soshohobi de elite,би prato pra causar problema Já sabe qual é o esquema Modo, cê nem, cê nem tenta No jutsu proibido Esse meu selo de fome Esse é o rank S E o Zambu já se prepara De kunai, papel bomba Shuri tem Tiro na cara Livro, bingo procurado No que nem de arte rara Põe a mascara na face O nosso amissão nunca foi Eles nem sabem de onde vem Então se prepara Se é quarta guerra ninja Só me chama de Madato Clima frio, verde escuro Foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite Ambo do meu lado Good night, quer perder o selo? Sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite Lupa, zóia, materaz Clima frio, verde escuro Foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite Ambo do meu lado Good night, quer perder o selo? Sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite Tô de cama, materaz Esquece Você precisa esquecer essa vingança O quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso Você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos A pessoa mais importante na sua vida? A pessoa mais importante na sua vida? A pessoa mais importante na sua vida? Bala ninja de elite Lupa, zoia, materaz Clima pré-o Verde, esquadro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite Ambo do meu lado Boa noite Quer perder o selo? Sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite Tô de cama, materaz Corta pra vila Raio que nem sabor de massa No coronete P.F. no estado Nunca pega nada Selo pentagrama De tripe na curva Ela é de carona Dia catará Tiros na janela Manguei que eu desperto Sempre foi bandida Me acerta no pé Sou ninja de vila Se foda o seu corpo Tô de amiga preta Ninja meu mangue Que ó Nem sei mais que oração Ela passa a machia Cucu Com meu pau na mão Jojojó Joga essa bunda Quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba Devo morrer, sufocar Detalhe chuju, espelhar Posição da sombra Fuma numa lombra Quer bater de frente? Sempre foi peredo Caixa de charim Quer pra ver a bunda aliá Ela só me lama A peça rara Saber muito preto E a cor da morte Pergunto tá com a fresa Anel no dedo Só tiro de frente Três quilô de prata Toz Cof, 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 cof Cês não vão me pegar vivo Eu sou ninja do charim Acha que isso é um absurdo Espera, é só que dá pra vim Clima frial, fazer escуara, foto, filtro embaçado Pé-sa, distambô grafiti, rombo do meu lado Com noite, quer perder o céu? Só isso é um cenário do meu lado Bala ninja de elite, loupa, zóia, material Clima frial, verde, escuara, foto, filtro embaçado Pé-sa, distambô grafiti, rombo do meu lado Com noite, quer perder o céu? Só isso é um cenário do meu lado Bala ninja de elite, loupa, zóia, material É pronta a dimensão, cê já sabe quem chegou Play então Roubando solo forte, elas ninja tão na cena Só shinobi de elite pronto pra causa problema Já sabe qual é o esquema Modo senei, senei tenta No jutsu proibido Esse meu selo de fome Esse seu rank S E os zambu já se prepara De kunai, papel bomba Shuriken Tiro na cara Livro bingo procurado Look nem de arte rara Põe a mascara na farsho Não some, só nunca faz Eles nem sabem de onde vem Então se prepara Se é quarta guerra ninja Só me chama de matar Clima frio Verde, escuro Foto, filtro Embaçado Peça de tambor, grafite Ambo do meu lado Com noite Que é perdozelo Sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite Loupa, zóia, materaz Clima frio Verde, escuro Foto, filtro Embaçado Peça de tambor, grafite Ambo do meu lado Com noite Que é perdozelo Sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite Tô de cama, materaz Esquece Mortos Ambo do meu lado Com noite Que é perdozelo Sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite Loupa, zóia, materaz Clima frio Verde, escuro Foto, filtro Embaçado Peça de tambor, grafite Ambo do meu lado Com noite Que é perdozelo Sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite Tô de cama, materaz Corta pra vila Raikiri, sabor de maçã No corotipo RF no estado Nunca pega nada Selo pentagrama De Tiff na curva Ela é de carona Dia catará Tiros na janela Manguei que eu desperto Sempre foi bandida Me acerta no pé Sou ninja de vila Se for do seu corpo Tô de amiga preta Ninja meu mangue aqui ó Nem sei mais que horas são Ela passa machaca Cucu com meu pau na mão Joga essa bunda Quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba Devo morrer sufocar Detalhe juju espelar Impossição da sombra Fuma numa lombra Quer bater de frente? Sempre foi pirando Caixa de charim Quer pra ver a bunda dela? Ela só me lama e lado do flow Pessoal é a peça rara Saber muito preto E a cor da morte Perguntar com a coisa Anel no dedo Só tiro de frente 3kg de prata Tá assim Cof, 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 cof Vocês não vão me pegar vivo Eu sou ninja do charim Acha que isso é um absurdo? Espera só que dá pra vim Cof, 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 cof Clima, freio, verde, escora, foto, filtro, embaixado, pesado, tambor, grafite Arrumbo do meu lado, com noite, quer perder o selo Sobe e senta do meu lado, bala ninja de elite, lamba, zóia, materaz É pronta dimensão, cês já sabem quem chegou Roubando solo forte, é os ninja tão na cena Só shinobi de elite pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema, modo senen, cê nem tenta No jutsu proibido, esse meu selo de foguete Esse é o rank S e o zambu já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken, tiro na cara Livro, bingo, procurado, look nem de arte rara Põe a máscara na faça, o nosso homem só nunca faz Eles nem sabem de onde vem, então se prepara Se é quarta guerra ninja, só me chama de madato Clima, freio, verde, escora, foto, filtro, embaixado Pesado, tambor, grafite, arrumbo do meu lado Com noite, quer perder o selo, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materaz Clima, freio, verde, escora, foto, filtro, embaixado Pesado, tambor, grafite, arrumbo do meu lado Com noite, quer perder o selo, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, noite, cama, materaz Esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso Você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos A pessoa mais importante na sua vida Bala ninja de elite, lupa, zoia, materaz Clima, freio, verde, escora, foto, filtro, embaixado Peça de tambor, grafite, arrumbo do meu lado Com noite, quer perder o selo, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, noite, cama, materaz Corta pra vila, raio, queria sabor de maçã, no corax P.F. no estado, eu nunca pego nada Selo pentagrama de Diff na curva, ela é de carona, dia catara Tiros na janela, manguei que eu desperto Sempre foi bandida, me acerta no pé Sou ninja de vila, se for do seu corpo, tô de amiga preta Ninja, meu manguei, que ó, nem sei mais que horas são Ela passa macha, cu cu cu, meu pau na mão Joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhes de um espelhar Posição da sombra, fumando uma lombra Quer bater de frente, sempre foi pirego Caixa de charim, quer pra ver a bunda dela Ela só me lama e lala do flop, sou ela Peça rara, essa bermuta preto E a cor da morte, perguntar com a presa Anel no dedo, só tiro de frente Três quilos de prata, tá assim Cê não vão me pegar vivo Eu sou ninja do charim Acha que isso é um absurdo? Espera, é só que tá pra vim Clima frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite Rumbo do meu lado, com noite, quer perder o céu Sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zóia, materais Clima frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite Rumbo do meu lado, com noite, quer perder o céu Sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zóia, materais Levo tanto a dimensão, cê já sabe quem chegou Apertão Roubando solo forte é os ninja tão na cena Só shinobi de elite pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema Modo seném, cê nem tenta No jutsu proibido, esse meu selo de fome Esse é o rank S, e os ambus já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, vivo o bico procurado Não tem nem de arte rara Põe a mascara na face, o nosso homem só nunca faz Eles nem sabem de onde vem, então se prepara Se é quarta guerra ninja, só me chama de matar Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite, umbo do meu lado Good night, quer perder o selo? Sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite, lopa, zoia, materaz Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite, umbo do meu lado Good night, quer perder o selo? Sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite, noite, cama, materaz Esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso, você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você está um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você está falando já estão mortos Bala ninja de elite, lopa, zoia, materaz Balarinja de elite, lupa, zoia, materaz Clima pré, o verde, esquadro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Com noite, quer perder o selo, sobe e senta do meu lado Balarinja de elite, tô de cama, materaz Corta pra vila, raio, queria sabor de maçã no corote P.F. no estado, nunca pega nada Cê no pentagrama, de def na curva, ela é de carona, dia catará Tiros na janela, manguei que eu desperto Cê me foi bandida, me acerta no pé Cê é ninja de vila, cê for do seu corpo, tô de amiga preta Ninja, meu manguei, que ó, nem sei mais que oração Ela passa a marcha, cu cu cu, meu pau na mão Jô, joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhe, jujo, espelhar Posição da sombra, fumando uma lombra, quer bater de frente? Cê me foi pirego, caixa de charim, quer pra ver a bunda dela Ela só me nome lá, eu tô falando, sou eu Peça rara, essa pergunta o preto, minha cor da morte Pergunta com a presa, anel no dedo, só tiro de frente Três quilos de prata, tá assim Cê não vão me pegar vivo, eu sou ninja do charim Acha que isso é um absurdo, espera, é só que tá pra vim Clima frio, verde, escora, foto, filtro embaçado Peça de tambor, grafite, rumbo do meu lado Com noite, quer perder o céu, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zóia, materal Clima frio, verde, escora, foto, filtro embaçado Peça de tambor, grafite, rumbo do meu lado Com noite, quer perder o céu, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zóia, materal Levo tanto dimensão, cês já sabem quem chegou Played House Roubando solo forte é os ninja tão na cena Só shinobi de elite pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema Modo Senen, Senen tenta No jutsu proibido Esse meu selo de fome Esse seu high Gs e o Zambu já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, livro bingo procurado No que nem de arte rara Põe a mascara na farsa, nossa missão nunca faz Eles nem sabem de onde vem Então se prepara, se é quarta guerra ninja Só me chama de matar Clima frio, verde, escoro, foto, filtro Embaçado, peça de tambor, grafite Ambo do meu lado, kunai Dica, perdozelo, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zóia, materaz Clima frio, verde, escoro, foto, filtro Embaçado, peça de tambor, grafite Ambo do meu lado, kunai Dica, perdozelo, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, tô de cama, materaz Esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso Você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos A pessoa mais importante na sua vida? A pessoa mais importante na sua vida? Bala ninja de elite, lupa, zóia, materaz Clima pré, verde, escoro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite Ambo do meu lado Noite, quer perder o céu? Sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, tô de cama, materaz Corta pra vila, raikiri, sabor de maçã no corote P.F. no estado, eu nunca pego nada Celo pentagrama de def na curva Ela é de carona, dia catará Tiros na janela, manguei que eu desperto Sempre foi bandido, me acerta no pé Sou ninja de vila, se for do seu corpo Tô de amiga preta Ninja meu manguei, que ó Nem sei mais que horas são Ela passa a macha, cu 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 Meu pau na mão, joi 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 Joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhe, juju espelhar Posição da sombra, fumando uma lombra Quer bater de frente? Sempre foi pirando Caixa de charim, quer pra ver a bunda dela? Ela só me lama, me lala do flow, psoe É a peça rara, essa bermuta o preto E a cor da morte Pergunta com a presa Anel no dedo, só tiro de frente Três quilos de prata Tá assim, cof, 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 cof Cês não vão me pegar vivo? Eu sou ninja do charim Acha que isso é um absurdo? Espera, é só que tá pra vim Cofu, cof, cofa Clima pro, verde, squara, foto, filtro embassado Pessa É de tambor grafite Arrumbo do meu lado C ué noite, quér perda ao céu Sobe, seta do meu lado Bala ninja de elite low-fazóia amateira Clima pro, verde squarafoto epaçado Pessa é de tambor grafite Arrumbo do meu lado C ué noite, quér perda ao céu Sobe, seta do meu lado Bala ninja de elite low-fazóia amateira Levo tanto de menção, cê já sabe quem chegou Roubando solo forte é os ninja tão na cena Só shinobi de elite pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema, mas cê nem, cê nem tenta No chute sou proibido, esse meu selo que some Esse é o rank S, e os nambus já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, livro, bingo procurado No que nem de arte rara, põe a máscara na face O nosso amizão nunca faz, eles nem sabem de onde vem Então se prepara, se é quarta guerra ninja Só me chama de madato Clima frio, verde, escoro, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite, umbo do meu lado Ku noit, quer perder o selo, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materaz Clima frio, verde, escoro, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite, umbo do meu lado Ku noit, quer perder o selo, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, tô de cama, materaz Me esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso, você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos E aí? Charinga só pra ver a bunda dela Clima frio, verde, escoro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Tonight que a perda é o celo, sobe, cê tá do meu lado Palarinja de elite, lupa, zoia, materais Clima frio, verde, escoro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Co-noite que a perda é o celo, sobe, cê tá do meu lado Palarinja de elite, tô de cama, materais Corta pra vila, raio, queria sabor de maçã no corante P.F. no estado, eu nunca pego nada Selo pentagrama de Diff na curva, ela é de carona, dia cataraça Tiros na janela, manguei que eu desperto Sempre foi bandido, me acerta no pé Sou ninja de vila, se foda, seu corpo, tô de amiga preta Ninja meu mangue, que ó, nem sei mais que oração Ela passa macha, cu cu cu, meu pau na mão Jojo, joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhe o juju espelhar Posição da sombra, fuma numa lombra, quer bater de frente? Cê foi perigo, caixa de charim, quer pra ver a bunda dela Ela sobe, lá me lado do flop, sou é a peça rara Essa bermuda preto, minha cor da morte Perguntar com a presa, anel no dedo, só tiro de frente Três quilos de prata, tô assim Cof, 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 cê não vou me pegar vivo Eu sou ninja do charim, acha que cê é um absurdo Espera, é só que tá pra vim Cof, 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 cof Embaçado, peça de tambor, grafite Rumbo do meu lado, com noite, quer perder o céu Sobe, seta do meu lado, bala ninja de elite Lupa, zóia, materais Clima, preau, verde, esguardo, foto, filtro Embaçado, peça de tambor, grafite Rumbo do meu lado, com noite, quer perder o céu Sobe, seta do meu lado, bala ninja de elite Lupa, zóia, materais Lupa, planta, dimensão, cê já sabe quem chegou Played House Roubando solo, forte, é os ninja tão na cena Só shinobi de elite, pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema Modo, cê nem, cê nem tenta No jutsu proibido Esse meu selo de somer Seu rank S, os ambus já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, privo, pico procurado No Kenin de arte rara Põe a máscara na face, o nosso homem só nunca faz Eles nem sabem de onde vem Então se prepara, se é quarta guerra ninja Só me chama de matar Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite Rumbo do meu lado, com noite, quer perder o céu Sobe, seta do meu lado, bala ninja de elite Lupa, zóia, materais Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite Rumbo do meu lado, com noite, quer perder o céu Sobe, seta do meu lado, bala ninja de elite Tô de cama, materais Me esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso, você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos Todos sobre quem você tá falando já estão mortos Balarinja de elite, lupa, zoia, materais Clima pré-o, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite Umbo do meu lado, com noite Quer perder o céu, sobe, seta do meu lado Balarinja de elite, tô de cama, materais Corta pra vila, raikiri, sabor de maçã no corote P.F. no estado, eu nunca pego nada Selo pentagrama de Diff na curva Ela é de carona, dia catará Tiros na janela, manguei que eu desperto Você me foi bandida, me acerta no pé Sou ninja de vila, se for do seu corpo Tô de amiga preta Ninja meu mangue, que ó Nem sei mais que oração Ela passa a macha, cu cu, cu Meu pau na mão, joi, 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 joga essa bunda Quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhe, juju, espelhar Posição da sombra, fuma numa lombra Quer bater de frente? Sempre foi perega, caixa do charim, quer pra ver a bunda dela Ela só me lama e lala do flop, sou eu É a peça rara, essa bermota o preto E a cor da morte, pergunto a caco Reis anel no dedo, só tiro de frente Três quilos de prata, tá assim Cof, 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 cof Cês não vão me pegar vivo, eu sou ninja do charim Acha que cê é um absurdo, espera só que dá pra vim Cof, 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 cof Clima frio, verde, escora, foto, filtro, embaixado Peça de tambor, grafite, humbo do meu lado Com noite, quer perder o céu, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materais Clima frio, verde, escora, foto, filtro, embaixado Peça de tambor, grafite, humbo do meu lado Com noite, quer perder o céu, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materais É pronta, dimensão, cês já sabem quem chegou Peitão, roubando solo, forte, erros Ninja tão na cena Só shinobi, dinheiro de pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema Modo, cê nem, cê nem tenta No jutsu proibido, esse meu selo de somer Esse é o rank S e os nambus já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, livro bingo procurado No que nem de arte rara Põe a mascara na faça, o nosso homem só nunca faz Eles nem sabem de onde vem, então se prepara Se é quarta guerra ninja, só me chama de matar Clima frio, verde, escora, foto, filtro, embaixado Peça de tambor, grafite, humbo do meu lado Com noite, quer perder o céu, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materais Clima frio, verde, escora, foto, filtro, embaixado Peça de tambor, grafite, humbo do meu lado Com noite, quer perder o céu, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, tô de cama, materais Me esquece Você precisa esquecer essa vingança O quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso, você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos Música 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 Ei, charinha só pra ver a bunda dela Clima frio, verde, escuro, foto, filtro embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Do noite, quer perder o celo? Sobe, senta do meu lado Balarinja de elite, lupa, zoia, materaz Clima frio, verde, escuro, foto, filtro embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Do noite, quer perder o celo? Sobe, senta do meu lado Balarinja de elite, tô de cama, materaz Corta pra vila, raikiri, sabor de maçã no corat P.F. no estado, eu nunca pego nada Sendo pentagrama, de dip na curva, ela é de carona, dia catará Tiros na janela, manguei que eu desperto Sempre foi bandida, me acerta no pé Sou ninja de vila, se for do seu ovo, tô de amiga preta Ninja meu manguei, ó, nem sei mais que oração Ela passa macha, cu cu cu, meu pau na mão Jói, joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhe, juju, espelhar Posição da sombra, fumando uma lombra, quer bater de frente? Sempre foi pirando, caixa de charim, quer pra ver a bunda dela Ela só me lama, ela só me lama, só me lama, só me lama É a peça rara, é saber muito preto, minha cor da morte Perguntar com a presa, anel no dedo, só tiro de frente Três quilos de prata, tá assim Cof, 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 cê não vão me pegar vivo Eu sou ninja do charim, acha que isso é um absurdo Espera, é só que dá pra vim Cof, 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 cof Clima frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Peça de estambul, grafite, humbo do meu lado Cu night, quer perder o céu, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zóia, materal Clima frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Peça de estambul, grafite, humbo do meu lado Cu night, quer perder o céu, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zóia, materal É pra outra dimensão, cê já sabe quem chegou Rúbando solo forte, é, os ninja tão na cena Só shinobi de elite, pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema Cê nem, cê nem tenta No jutsu proibido, esse meu selo de sombra Esse é o rank S e o zambu já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, livro, bingo, procurado No que nem de arte rara Põe a mascara na faça, o nosso homem só nunca faz Eles nem sabem de onde vem, então se prepara Se é quarta guerra ninja, só me chama de Madara Clima frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Peça de estambul, grafite, humbo do meu lado Good night, quer perder o selo, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materal Clima frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Peça de estambul, grafite, humbo do meu lado Good night, quer perder o selo, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, tô de cama, materal Esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso, você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos Uau Hum, hum, ai Charinga, só pra ver a bunda dela Clima frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Peça de estambul, grafite, humbo do meu lado Good night, quer perder o selo, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materal Clima frio, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Peça de estambul, grafite, humbo do meu lado Good night, quer perder o selo, sobe e senta do meu lado Bala ninja de elite, tô de cama, materal Corta pra vila, raio, queria sabor de maçã no corante P.F. no estado, eu nunca pego nada Selo pentagrama de def na curva, ela de carona, dia catara Tiros na janela, manguei que eu desperto Sempre foi bandido, me acerta no pé Sou ninja de vila, se for do seu corpo, tô de amiga preta Ninja, meu manguei que ó, nem sei mais que horas são Ela passa macha, cu cu cu, meu pau na mão Joi, 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 joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhes de um espelhado Posição da sombra, fumando uma lombra, quer bater de frente? Sempre foi pirego Caixa de charim, quer pavir a bunda aliá? Ela sobe lá, me lado do flop, sou eu? É a peça rara, essa bermuda preto Cor da morte, pergunto tá com a presa Anel no dedo só tiro de frente 3kg de prata, tá assim CKF 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 Cê não vou me pegar vivo, eu sou ninja do charim Acha que isso é um absurdo? Espera, é só que dá pra vim Clima prê o verde, esguara foto filtro embaixado Peça de tambor, grafite, rumbo do meu lado 구�aunite, quer verna o céu, sobe e seta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zóia, materais Clima prê o verde, esguardo foto filtro embaixado Peça de tambor, grafite, rumbo do meu lado 구�aunite, quer verna o céu, sobe e seta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zóia, materais É pronta a direção, cê já sabe quem chegou Opa e então Roubando o solo forte é os ninja tão na cena Só shinobi de elite pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema Modo senen, cê nem tenta No jutsu proibido, esse meu selo te sobe Esse é o rank S e o zambu já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, vivo, bingo procurado No que nem de arte rara Põe a mascara na face, o nosso homem só nunca faz Eles nem sabem de onde vem, então se prepara Se é quarta guerra ninja, só me chama de matar Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Good night, que é perdozelo, sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materaz Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Good night, que é perdozelo, sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite, noite, cama, materaz Esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso, você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos Ai Ai Hum, hum Ei Charinga só pra ver a bunda dela Ai Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Do noite, quer perder o celo? Sobe, cê tá do meu lado Balarinja de elite, lupa, zoia, materaz Clima pré-o, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, ombro do meu lado Do noite, quer perder o celo? Sobe, cê tá do meu lado Balarinja de elite, tô de cama, materaz Corta pra vila, raio, queria sabor de maçã no corante PF no estado, nunca pega nada Selo pentagrama de def na curva, ela é de carona, dia catará Tiros na janela, mãe, gay, que eu desperto Sempre foi bandido, eu me acerta no pé Sou ninja de vila, se for do seu corpo, tô de amiga preta Ninja, meu mangue, que ó, nem sei mais que oração Ela passa macha, cu cu cu, meu pau na mão Jô, joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhe, juju, espelhar Posição da sombra, fumando uma lombra, quer bater de frente? Cê me foi pirando, caixa de charim, quer pavir a bunda dela Ela só me lama e lala do fogo, sou eu? É a peça rara, essa berrota o preto, minha cor da morte Pergunta com a presa, anel no dedo, só tiro de frente Três quilos de prata, tá se cap, 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 cap Cês não vão me pegar vivo, eu sou ninja do charim Acha que cê é um absurdo? Espera, é só que tá pavinho Clima, frio, verde, esguora, foto, filtro embaçado Pesa de tambor, grafite, rumbo do meu lado Co noite, quer perder o céu? Sobe e seta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zóia, materal Clima, frio, verde, esguora, foto, filtro embaçado Pesa de tambor, grafite, rumbo do meu lado Co noite, quer perder o céu? Sobe e seta do meu lado Fala ninja de elite, lupa, zoia, mateira É pronto de menção, cês já sabem quem chegou Roubando solo forte, é, os ninja tão na cena Só shinobi de elite pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema? Cê nem, cê nem tenta No chute sou proibido Esse meu selo de fome Esse é o rank S e os ambus já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, livro bingo procurado Look nem de arte rara Põe a mascara na face, o nosso amizão nunca faz Eles nem sabem de onde vem Então se prepara Se é quarta guerra ninja, só me chama de matar Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite Ambo do meu lado, kunai, tica, perdozelo Sobe, inseta do meu lado, bala ninja de elite, lupa, zoia, mateira Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite Ambo do meu lado, kunai, tica, perdozelo Sobe, inseta do meu lado, bala ninja de elite Tô de cama, mateira Me esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso, você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos O que sobrará com isso? O que sobrará com isso? Bala ninja de elite Lupa, zóia, mateira Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite Ambo do meu lado Boa noite Quer perder o céu? Sobe, inseta do meu lado Bala ninja de elite Tô de cama, mateira Corta pra vila Raikiri, sabor de maçã no corante P.F. no estado Nunca pega nada Selo pentagrama De def na curva Ela é de carona Dia catará Tiros na janela Manguei que eu desperto Sempre foi bandido Me acerta no pé Sou ninja de vila Se for do seu gofo Tô de amiga preta Ninja meu mangue que ó Nem sei mais que horas são Ela passa macha com o cucu Meu pau na mão Jojoi joga essa bunda Quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba Devo morrer sufocada Detalhe juju espelhada Posição da sombra Fuma numa lombra Quer bater de frente? Sempre foi pirena Caixa de xarim Quer pra vir a bunda dela? Ela só me lama e lala do flow Pessoa é a peça rara Essa bermuta o preto E a cor da morte Pergunta a caca Reis anel no dedo Só tiro de frente 3kg de prata Tá assim Cof, 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 Cof Cês não vão me pegar vivo Eu sou ninja do xarim Acha que isso é um absurdo? Espera é só que tá pra vim Cof, Cof, Cof 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 Clima, frio-verde Esquadra foto filtro embaçado Pessoa de tambor grafite Rumbo do meu lado Come noite Quer perda, é o céu Sobe e Agent Do meu lado, bala ninja de elite, lupa, zóia, materaz Clima, preu, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite, rombo do meu lado Com noite, que perda o celo, sobe e senta Do meu lado, bala ninja de elite, lupa, zóia, materaz Beba o tanto de menção, cês já sabem quem chegou Bem, então, roubando solo, forte, é, os ninja tão na cena Só shinobi de elite pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema, moda, cê nem, cê nem tenta No jutsu proibido, esse meu selo que sobe Esse é o rank S, e o zambu já se prepara De kunai, papel, bomba, shuriken, tiro na cara Livro, bingo, procurado, nuclear, ninja, arte rara Põe a mascara na faça, o nosso homem só nunca faz Eles nem sabem de onde vem, então se prepara Se é quarta guerra ninja, só me chama de madato Clima, preu, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite, rombo do meu lado Com noite, que perda o celo, sobe e senta Do meu lado, bala ninja de elite, lupa, zoia, materaz Clima, preu, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite, rombo do meu lado Com noite, que perda o celo, sobe e senta Do meu lado, bala ninja de elite, tô de cama, materaz Me esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso, você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos Charinga, só pra ver a bunda dela Clima, preu, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite, rombo do meu lado Com noite, que perda o celo, sobe e senta Do meu lado, bala ninja de elite, loupa, zoia, materaz Clima, preu, verde, esguardo, foto, filtro, embaçado Pesa de tambor, grafite, rombo do meu lado Com noite, que perda o celo, sobe e senta Do meu lado, bala ninja de elite, tô de cama, materaz Corta pra vila, raio, queria sabor de maçã no corante P.F. no estado, eu nunca pego nada Selo pentagrama de dip na curva, ela de carona, dia catara Tiros na janela, manguei que eu desperto Sempre foi bandido, me acerta no pé Sou ninja de vila, se foda, seu golpe, tô de amiga preto Ninja, meu mangue, que ó, nem sei mais que oração Ela passa macha, cu cu cu, meu pau na mão Jô, joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhe chuju, espelhar Impossição da sombra, fumando uma lombra Quer bater de frente, sempre foi peredo Casta de charim, quer pra ver a bunda dela Ela só me lama, ela se flambe, sou eu É a peça rara, essa bermuda preto E a cor da morte, perguntei com a coisa Fez anel no dedo, só tiro de frente Três quilos de prata, toscop, cop, cop, cop Cês não vão me pegar vivo, eu sou ninja do charim Acha que isso é um absurdo, espera, é só que dá pra vim Cop, 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 cop Clima, frio, verde, escora, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Good night, quer perda, céu Sobe, seta do meu lado, bala Ninja de elite, lupa, zóia, material Clima, frio, verde, escora, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Good night, quer perda, céu Sobe, seta do meu lado, bala Ninja de elite, lupa, zóia, material É pra toda dimensão, cês já sabe quem chegou Pernas, roubando solo, forte, elf Ninja tão na cena Só shinobi de elite, pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema Modo, cê nem, cê nem tenta No jutsu proibido, esse meu selo de fome Só tem seu rank S, e o zambu já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, livro, bingo, procurado Look é nem de arte rara Põe a máscara na faça, o nosso homem só nunca faz Eles nem sabem de onde vem, então se prepara Se é quarta guerra ninja, só me chama de madato Clima frio, verde, escoro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Good night, quer perda, zelo, sobe, seta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zóia, material Clima frio, verde, escoro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Good night, quer perda, zelo, sobe, seta do meu lado Tô pala ninja de elite, tô de cama, materas Me esquece Você precisa esquecer essa vingança Quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança Nunca acabam bem Você só se destrói E ainda que tenha sucesso Você se vinga E o que sobrará com isso? Nada Um vazio E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Eu acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso Todos sobre quem você tá falando já estão mortos Charinga só pra ver a bunda dela Clima frio, verde, escoro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Good night, quer perda, zelo, sobe, seta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materas Clima frio, verde, escoro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, umbo do meu lado Good night, quer perda, zelo, sobe, seta do meu lado Bala ninja de elite, tô de cama, materas Corta pra vila, raio, queria sabor de maçã no coroate P.F. no estado, nunca pega nada Cê no pentagrama, de dif na curva, ela é de carona, dia catara Tiros na janela, manguei que eu desperto Cê me foi bandida, me acerta no pé Sou ninja de vila, se for do seu corpo, tô de amiga preta Ninja meu mangue, que ó, nem sei mais que oração Ela passa machaco que o meu pau na mão Jô, joga essa bunda, quero pagar meus pecados Pelo tamanho da raba, devo morrer, sufocar Detalhe, juju, espelar Posição da sombra, fuma numa lombra, quer bater de frente? Cê me foi pirando Caixa de xarim, quer pra ver a bunda dela? Ela só me lama, ela do flop, sou é? Peça rara, essa bernutu preto E a cor da morte, pergunto, taca, três anel no dedo Só tiro de frente, três quilos de prata Tocca, cac, cac, cac Cês não vão me pegar vivo, eu sou ninja do xarim Acha que cê é um absurdo, espera, é só que tá pra vim Cac, 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 cac Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, rumbo do meu lado Good night, que é perda, céu, sobe, seta do meu lado Vá na ninja de elite, lupa, zoia, materais Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite, rumbo do meu lado Co noite, que é perda, céu, sobe, seta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materais Peço, pronto, dimensão, cês já sabem quem chegou Brindos, roubando solo, forte, é o ninja tão na cena Só shinobi de elite, pronto pra causar problema Já sabe qual é o esquema, modo senen, senen tenta No judo sou proibido, esse meu selo que sobe Seu rock S, o zambu já se prepara De kunai, papel bomba, shuriken Tiro na cara, vivo, bingo, procurado No que nem de arte rara Põe a máscara na faça, o nosso amissão nunca faz Eles nem sabem de onde vem Então se prepara Se é quarta guerra ninja, só me chama de madato Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite Ambo do meu lado, do noite Quer perder o celo, sobe, senta do meu lado Bala ninja de elite, lupa, zoia, materais Clima frio, verde, escuro, foto, filtro, embaçado Peça de tambor, grafite Ambo do meu lado, do noite Quer perder o celo, sobe, senta do meu lado Bala ninja de elite, tô de cama, materais E o la paz E o la paz Cidade E o la paz